O Banco Central Europeu iniciou esta quarta-feira a compra de dívida de empresas com nota na categoria investimento. A medida anunciada em março completa o programa de compra de ativos em vigor há mais do ano e que visa relançar a economia e a taxa de inflação. O BCE tem um envelope mensal de 80 mil milhões de euros. Com a compra de dívida empresarial, o BCE quer fazer baixar os custos de financiamento para levar as empresas a contratar e a investir. Segundo agências de notícias, no primeiro dia foi adquirida a dívida da seguradora Generali, da operadora telefónica e da companhia energética Engie.